Rapaziada, infelizmente, o Bahia informou em suas redes sociais que o ônibus que levava o elenco para a partida contra o Sampaio Correia pela Copa do Nordeste sofreu um atentado. O ônibus da delegação baiana foi atingido por três bombas. No comunicado, o Bahia informou que vários atletas ficaram feridos, mas o caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, que foi atingido por estilhaços no rosto e, por pouco, não perdeu a visão. O goleiro foi encaminhado para um hospital, que passará por mais exames. Os jogadores do Bahia ainda chegaram a debater internamente se entrariam em campo, mas a decisão final do grupo foi que terá a partida. E minutos após a publicação do Bahia, vários clubes se manifestaram, apoiando o Tricolor de Aço. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixe o like, inscreva-se no canal se não estiver inscrito e ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!